Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E como vocês já estão vendo aí na tela, hoje eu vou estar jogando em Mortal Kombat X Sensacional, bom, pra mim aqui tá bem escuro E vamos que vamos, cara Bom, não manjo jogar de Mortal Kombat X no negócio aqui Dizem que isso daqui é minha equipe, isso daqui é a equipe inimiga, não dá pra ver nada Acho que isso daqui é só um treino no começo, vamos fazer aí a primeira meia hora de Mortal Kombat no mobile Mortal Kombat X Não sei se vai tá bom pra vocês, mas pra mim parece que tá muito reflexo aqui Ah... Tô com uma luz aqui atrás, né? Vamos ver como é que luta daqui Ah, tem um... Caralho Dá pra ficar tipo, dando... Combo, combo, meia lua, meia lua, vai, 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 get over here, cara Vamos mulherzinha Caraca, mano É meio estranho jogar assim sem controle, sem direcional Mas vamos ver o que acontece aí futuramente Aí ó, pode drenar Ainda não consegui escolher nenhum personagem Hum... A coleção... coleção Ei, cara, esse jogo tá meio estranho, hein? Então vamos adicionar a coleção, né, cara Ó, mais um bônus Eu queria poder acessar o menu, ó Vamos ver aqui Ah, legal Para aprimorar é um golpe especial Ah, maneiro, hein? Dá pra dar... Usar aprimoramento Ah, tá Aí você vai clicando e vai... O jogo vai ter... Te ajudando aqui Entendi É, não é muito confortável jogar no Zenfone 2, galera Mas... Porque é muito repetitivo, né? E você tem que clicar no momento certo E ficar só no dedinho aqui, loucamente Ganhei mais um Quando sua conta sobe do nível, você recarrega a energia da sua equipe Oh, muito bom, hein? Ganhei um dinheiro ali Ah, dá pra usar carta também Porra, meu! Aí é muita moeda Ah, daí vai abrindo por torre É, bem diferente do... Queria escolher o Scorpion, cara Você... Use para comprar coisas na loja Ó, já te incitam a comprar coisas na loja Pacote de cartas tutorial Contém um personagem de prata Ah, tô aqui no pacote Nossa, que fuleira, hein? Então é assim que funciona Aí ninguém fica igual a ninguém, será? Vamos ver... Aqui no começo eu aposto que é tudo na sorte, tudo igual pra todo mundo, né? Ó, peguei um Raptile O Raptile é legal, cara Nossa, que tutorial louco Teste a sorte, escolhe um bônus de login Porra, que bônus bom esse Olha, 500 moedas Tá bom, uma garai Já gastei 30 mil moedas mesmo Eita, caralho, que porra é essa? Injustice Cacete Ah, aí é bom agora, hein? Bom, como eu tô transmitindo Provavelmente eu vou ter que fazer pelo teclado aqui, né? Vê, seus cuzão Vê no Gudu aqui, Rafa O Gudu é o cara, véi Tá, como é que eu troco aqui meu personagem? Já tem uma mensagem aqui no canto Nossa senhora Isso é muita coisa, 30 milhões, né? Ô, mano, que maravilha Mais 20k Ah, não sei pra que que serve Olha que delícia, cara Vamos pôr pro moramento De rumo Login da noite Obter, vai, cara Vamos obter tudo aí Ah, legal isso, hein, cara Ó Alterar imagem Ah, sensacional Olha essa daqui, que bonita Ó, essa do Dragão, é show, hein? Trocar... Trocar do nome Ah, tem... Dá pra desbloquear o console, ó Será que dá pra colocar aqui um... Ah, não dá Hihihi Vamos ver o que que é trocar de campeão Ah, Sauriano, ó, tem um RAPITANHO Ah, dá pra trocar as cartinhas aqui Então é que que faz, ó Aí eu posso colocar esse cara aqui em outro lugar Ah, legal Só fazer assim Ah... Que legal, tá Vamos... Vamos mexer aqui, cara Tem objetivo, ó Tem coleção Tem objetivo diário Você não possui cartas de equipamento Tá, mas eu tinha aprimoramento lá, cara Ah... Ah... Ela é especialmente valiosa No verso da carta dos personagens Ah, beleza Volta Show de bola, gente Eu sei que tá aparecendo meio desconfigurado a imagem pra vocês Tá... Mas... Mas pra mim aqui tá bem sucessão Volta de astro Ah, daí desbloqueia, ó Level 20 e vai desbloqueando Eu não posso colocar uma... Ah, ele não tem item Eu acho que eu vou ter que comprar item na loja Eita... Pacote do desafio Pacote do chinoco Pacote da espada de prata Do submundo E mais outras duas cartas Pacote do equipamento Ah, legal, ó Pacote do gelo Aqui, ó Pacote do fogo, cara Eu quero o pacote... Ah, mas é 61 reais o pacote do fogo? Oxe, que caro essa porra aqui Scorpion infernal Caralho 100 mil moedas Porra, mano, que caro, vai tomar no cu Contém um personagem de nível ouro e mais outras duas cartas Ah, nem sei que nível que é o Scorpion Hihihi Pacote da aliança, contém uma carta aleatória Que doideira, gente Ah, tá, vamos voltar lá pro menu Aqui Ok, ok Novo Objetivos diários Aqui eu tenho os objetivos, ó Login das 5 Pacote de aliança Abrir dois pacotes ali, ó Cara, tem um monte de coisa aqui pra fazer, ó Que loucura Bom, enfim Não sei pra que que serve nada Vamos tentar lutar aqui Vou pra cá Não, mas eu acabei de sair daqui, cara Configurações? Ah, esse que eu queria saber, cara Queria deixar mais brilho, né? Porra, não dá, cara Porcaria, hein? Não gostei Não gostei Vou botar com o reptile, por enquanto Ai, quero ficar botando com ele Vamos lá, é nóis Ae Raptor é bom LiuCuin Saudiana Olha lá, menu principal Ae, viu Esse cara é o cara bom Menu Perfil Ajustar facção online Vamos ver se eu posso Ó, os dragões Olha, força especial Cara, acho que eu vou pegar A facção dos dragões negros Mas eu gostei dessa facção azul Aqui, ó, Lin Kuei Tem o pessoal das forças especiais Tem aqui Irmandade Da escuridão E os dragões negros Ah, legal Você ganha prêmios Ah, entendi Você só facção Então tem que entrar na facção forte, hein, cara Eu gosto de azul Vou pegar Lin Kuei Ó Dos dragãozinho mesmo, ó Que eu tinha escolhido lá Vou ser da facção do Kuei Mas acho que dá pra mudar, ó É, de boa Mudar Viu, ó Dá pra escolher a vontade, gente Então vamos lá Vamos jogar Onde é que luta? Aqui Contra esse cara Eita porra Tenho que pagar 78 reais Cartes, personagens Ah, aqui que eu compro o personagem Olha que legal Devora Oh, legal, cara Ah, aqui o Scorpion, ó Ele custa 250 coisinha verde Que porcaria, cara Não consigo comprar ele, cara Que raiva, mano Merda Missão, gente Consegui comprar o Scorpion, hein Tá Vamos lutar, então Onde é que eu luto aqui? Menu Objetivos diários Perfil Tá, cara Vamos voltar Não sei como é que faz Modo de batalha Modo multiplayer Eu acho que é aqui, ó As 2 Vamos pra próxima torre Matar, gente Ué, por que que o Reptile não vem? Ah, bom Entra aí, ó Lagarto Aí, aqui Equipe 3 Vai dar um guardo sauriano Aê, porra Vamos pra batalha, caralho Lute O resto, mano Fazendo picadinho Posso selecionar um ali, ó Vamos detonar todo mundo aqui nesse caralho Cara, eu vou jogar pelo... Pelo negócio Olhando na tela do LCD, cara Bem melhor, porra Hi, hi, hi Só que dá delay, né? Nossa, velho 70 Você fodeu, mano Hi, hi Olha lá, velho Nossa, vai, vai, vai Fode com ele Nossa, mano GG Easy, cara Olha a sense Olha a sense 80% de dano, mano Bate, 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 bate Já era, meu irmão Seu lixo Seu lixo He, 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 he Matei mais um, cara Pô, mas eu vou obter, cara Você acha que eu vou recusar dinheiro? Mas nem fudendo Só não entendi por que que não veio o Reptile ali O Reptile Deixa eu ver aqui, galerinha Um negócio Bom, 15 minutos Só fiz uma luta Mas vamos que vamos Aí, vamos lutar agora Espancar todo mundo, cara Selecione um aliado Pô, quero pegar esse aliado aí, cara Esse aliado aqui é bom É bom, bom, bom Imobilização Desativa a capacidade de sair da luta Caralho, mano Aqui não tem nenhum golpe especial, né Tipo Ó Ó Se fode aí, seu babaca Vai morrer, vai morrer, vai morrer Ah, filho da mãe Ó, só chute na cara, seu otário E nem precisei usar a menina, cara Aí, ó Já era, velho Já era Sou muito bom, rapaz Sou muito bom, cara Só chute na cara Mano, isso daqui dá pra jogar Que ia até acabar a energia de todo mundo Na moral Vamos ver quem que é o level mais alto aqui, ó Level 4 Level 4 tem que ser forte, né, cara Só pancadaria Vamos matar Cara, o que que tem na mão dela ali? É um negócio Uma punheira? Não vem não, rapaz Nossa, mano, ó Cara, o veneninho, mano É muito do mal, cara Não, mano É a velocidade aqui, cara Quanto mais rápido você Se apertar já era, pessoal O joguinho aqui é muito fácil Muito fácil Não sei como é que o pessoal É ruim, cara Sério mesmo O pessoal aqui é muito ruim Olha aí Nem esquenta tanto, cara Ó 64 graus centígrados O FPS não passa de 20 Mas é No vídeo vai ficar ruim, né Pra variar Mas aqui tá bem rápido no celular, cara Não trava nada Só o loading Que é um pouco grande, né Nossa, mano Já estrupei o maluco, velho Cara, é muito bom o reptile, velho Ele é muito rápido, tá ligado? Cara, o cara não tem defesa, mano Já era, meu irmão Quer dar veneninho, rapaz Quer dar veneninho Morreu, seu filho da polpa Já era Agora que o aliado foi Foi aparecer Agora não adianta, cara Agora já é Agora já é tarde demais Ó Subiu o level 4 ali É o reptile ainda Ainda não subiu de neve Mas ele é muito forte, cara Na moral Dá pra espancar geral com ele Ó lá Tem um sargento Soldado Ó o Johnny Candy, cara Nossa, o pessoal tem muita Muita coisa pra fazer aqui, cara Meus dedos aqui vão Vão se cansar Hihihihi Deixa eu ver quanto tempo deu Caralho, falta 10 minutos Ixi, chegou o sargento Sargento de cu é rola, rapaz Vai subir todo mundo, viadinho Toma esse chute na sua cara Toma esse chute Toma esse chute Olha o que eu tenho pra você Uma guspidinha Ei, bloqueia, bloqueia Filha da puta Ah, soldado nicho Vai, vai, vai Acerta, acerta Nossa, 91% de dano Vai, vai Sua filha da puta Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai, vai Dois dedos, dois dedos Nossa senhora Venha Johnny Candy Venha Seu lixo Seu bostinha Cadê o soquinho no saco Cadê, cadê, cadê Ó a guspidinha Nossa cara Vai muita vida Opa, acho que o aliado Venho ferrar você Não, meu saco não Filha da puta Toma, rapaz Seu lixo Cadê o Fatalot agora Seu porcaria Todo level 5 agora Muito bom Cara, é muito fácil Pegar level nisso daqui E o joguinho É muito vicente Cara, pô Olha, mil moedas Tô ficando rico Ah, isso que eu preciso Preciso de um monte de caveirinha Olha, já detonei a torre Explodiu Sem dó nem piedade Eu não sei quantos porcento Tem de bateria ainda Ó, tem 42 Lutem Vamos ver se eu escolho Aliado aqui Não seja tão ruim O ruim é que minha mão Sua demais, cara Aí Não consigo fazer os comandos direito Vem perto Vem perto Vem perto Vem perto Filha da mãe Morre Caraca, mano 90% Ó Tum Tum Aqui é só no como Seu filho da puta Guspidinha Pó Nossa, já vem seco Levando um chute na cara Vem Ó, cabeçada 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 Guspidinha Nossa, mano É muito apelão É muito apelão Não, não, não Bloquei, bloquei Bloquei Ah, filha da mãe Já era, Ermac Seu lixo Seu lixo Vem, amiguinho Vem, amiguinho Faz um combo Ah, se ferrou Olé Cara, vou ganhar todas, mano De Reptile, mano Ele é muito rápido, velho Nossa, ele é muito bom Pra XP, cara Se bem, ó A energia tá se esvaindo, ó Tá se esvaindo Tá se esvaindo Deixa eu ver que caras são Senão já era Cara Dá pra fazer muita luta Em meia hora, meu irmão Ih, bugou aqui Cadê? Aí Olha, cara Anel de pedra de sangue, cara Nossa 30% de resistência a veneno Carta de equipamento Pode ser usado Para o versus Daquilo tocando Botão para equipar Não sei se dá pra trocar Mas, cara Que tesão Aquele anel, hein Que tesão, cara Deixa eu ir lá Ver se eu consigo Se eu consigo equipar Eu não lembro onde é É menu, né? Não É em coleção Coleção com K, mano Que bosta é essa? Dá aí equipamentos Anel, cara Ó Se ele precisa de resistência a veneno É sangramento, cara Vai, cara Então usa ela aqui, ó Por que que a carta não vai, cara? Cadê? Pode ser usado no versus Então eu não tô conseguindo equipar No versus de uma carta Para equipá-la Ué Ah, então, gente É Isso daqui Talvez eu aprenda Porque eu não sei fazer Cara, que triste Eu não sei usar a carta Será que esse anel Ah, agora foi Opa Ah Entendi Tem que deixar apertado Ah Você não posso Ah, beleza Ora, que susto Que susto Tá louco Não consigo equipar uma carta Que susto louco Ó, tem uma mensagem Recompensa de inimigos Seu campeão Aceitar Cara Tem que pegar a recompensa, né, cara? Vamos ver como é que funciona Orra Pontos de aliado, ó Que delícia, hein Que delícia, hein? Vamos lutar Vamos lutar É aqui, né? Caralho Aqui, ó Vamos, pastor Vamos, pastor Vamos, pastor E matar tudo Esse caralho Quem que vai vir? O Oni O Oni parece aquele cara do Do Dota, cara Aquele bicho lá Que tem uns negócios Passar uma flanelinha Vamos que vamos Tira essa Sony aí Que eu vou Vou espancar ela Nossa Shirai e Riru de novo Cara, só vem pra Ser espancado Ó, o Oni Ele parece aquele Excelente Dreno de poder Cara, sensacional Nossa, já era Ele é muito rápido Sério, ele é muito rápido Uhul Mais duas caveirinhas Vamos pro próximo Se você Encorajá-los Nossa É sensacional, cara Vamos fundir, então Nossa Olha isso Vai ficar mais Nossa, cara Olha esse efeito, mano Que tesão É que pra vocês Tá muito lagado Mas, cara Pra mim Tá muito foda, cara Ó o Ermac de novo Caralho O Ermac voltou pra apanhar, velho Voltou pra apanhar Lixo Lixo Torne a carta Se a oportunidade Virar lá Acessar o menu Equipamento Sangramento e anti-veneno Lixo Vem, Ermac Vem, Ermac Vem em mim, cuzão Ha, ha Opa Ó, guspidinha Nossa, mano É muito dano, mano Ó, perfect Ó, perfect Ó, perfect Ah, trocou Cusão Vem em mim, porra Ó Bate em mim não, rapaz Já era, rapaz Não, não, não Boque, boque, boque Vem, Ermac Vem, cara Nossa, mano Esse cara aqui já tá morto Praticamente Ah, já era Só usei um substitution ali No meio da No meio do bagulho Ah, passou de level Subiu ali o poder, cara Já era Sassone aí Eu quero estrupar o cu dela Teste seu poder Que porra é essa, mano? É um desafio isso? Outro jogador está me desafiando? Nossa, mas eu vou dar um cacete nele Pinho? Pinho é nome de jogador? Ah, não é Nossa, mano Sou muito forte, cara Muito forte, meu irmão Só erguei o poder lá e Pau Ó, subzero, mano Ah, subzero Ó, vamos pegar o Johnny Cage Aquele cuzão Johnny Cage, lixo Lalalalalala Olha os peitão dela, mano Meu Deus do céu, cara Esse jogo é um É uma loucura Quem que é esse daqui? Sauriana Ah, Sauriana é lixo Caralho, mano Subzero, subzero Ah, filha da puta Por que que tá trocando sozinho De personagem, cara? Orra, que merda é isso? Esse negócio Ó, fica trocando sozinho Caralho, não quero trocar De personagem, não Nossa, já era Vem, cuzão Já era Seu prego Eu acho que acabou A energia deles Durante a luta, cara Porque ficou trocando De personagem sozinho Eu queria ficar com o mesmo Não gostei disso Hehehe Já era, meu irmão Meu irmão Já era, cara Ó, 6 de 6, mano Acabando, galera Tá acabando Chegou a última luta De hoje Contra Cassie Cage Soldado E Reptile Cara, olha a vida dela, mano O dano dela De 1114, cara Ela é muito forte, mano Muito forte Mas mesmo assim Eu vou comer o cu dela Sem guspe Com areia Hahahaha Bom, galera Vocês gostaram do vídeo Vocês curtem Vocês compartilham Espero que Tenha mais vídeos De Mortal Kombat E eu tenha montado Meu time Nossa, cara Ela tem o cabelinho raspado Vem aqui Pra apanhar Sua vagabunda Toma Toma, soquinho Toma, soquinho Na sua cara Toma, catarro Do veneno É o catarro Do veneno Vem, vem Opa Ô, cuzão Ah, teve que comprar Um Reptile também Porque não aguentou, né Defende aí, então Deole O foda é que ele não Não vai pra trás, cara Ah, tá tentando usar A mesma estratégia que eu Nossa 100% Já detonaram, meu É que essa vagia Tem muita vida, cara Ô, louco, gente Já era Tá, vai, vai, vai Soquinho, soquinho, soquinho Soquinho, soquinho, soquinho Chute, chute, chute Soquinho Soquinho, 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 soquinho Soquinho, 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 soquinho Nossa, não deu quase nada de dano Toma, sua piranha Ah, vocês vão ficar trocando, hein Eu vou matar um por um, seus filhos da puta Caralho, só porque é a última batalha, mano Morre 100% Ó, ela sabe lutar, então Você acha que eu não sei também lutar, sua piranheta Prepara o cu Toma minha névoa na sua cara Vadia Ai, sensacional Ó, tá subindo de level lá Ai, ai, bom, galera É isso, eu não vou lutar a próxima aqui Fica aí, né O meu vídeo Referente ao Mortal Kombat X Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado Não deu pra aumentar a questão da qualidade Porque senão ia ficar muito ruim, cara Sério, ia ficar muito ruim Posso até tentar mostrar pra vocês aqui, mas Dar essa tela preta Ele vai ficar oscilando pior ainda Então Acho que não seria o ideal, né Até porque eu tô gravando, então O que eu posso tentar fazer É gravar do próprio Zenfone Né, que eu baixei um aplicativo aqui pra gravar Pra mostrar pra vocês Pros próximos vídeos, tá Até com relação a voz e tal Eu posso tentar fazer isso Mas Por enquanto eu vou gravando desse jeito aqui mesmo Meio louco Né, acho que seria mais adequado Pra vocês Certo? Então é isso, galera Aqui me despeço Com Mortal Kombat, pessoal X agora em mobile Olha lá, ó Recebi o convite de amizade Seu campeão Vamos aceitar aqui Pegar os prêmios Apontos de aliado Sensacional Recebi aqui, ó Xoladehdenhrenin Nem sei quem é, cara Eu vou ignorar Não sei quem é essa pessoa Uma pessoa muito estranha Desse de amigos aqui Comprar vagas Que bizarro Então me adicione aí O nick name é goodoo mesmo Se vocês forem jogar Pokémon X em mobile Fica também aí, né E curta e compartilhe Esse vídeo, pessoal Assim vocês ajudam Eu a continuar com jogos De mobile aqui no canal Né E acho que é isso Mais um goodoo play aí Pra vocês Se você viu esse vídeo Pelo Twitter Ou pelo Facebook Não se esqueçam Facebook.com Vocês dão um curtir lá Goodoo Oficial Tudo junto E também Do youtube.com Barra Goodoo Oficial Beleza? Então vocês vão ver Esse cara aqui, ó Simplesmente vão lá Digitam Certo? E agora meu site Também tá consertado Não tem mais vírus Aleluia Goodoo.com.br Pessoal Eu gostei muito Dessa Dessa visão aqui Que era do Mortal Kombat Não sei Não vou lembrar Como é que faz Pra capturar a tela Não vou lembrar mesmo Mortal Kombat X Bom, então é isso Um forte abraço Pra todo mundo E falou Tchau 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 Tchau